Olá minhas crianças, tudo bem com vocês? Tudo? Tudo? Eu espero que sim, viu? Que vocês estejam todas muito bem e eu estou aqui de volta para fazer o vídeo de comprinhas da Avon, produtos bem simples, produtos baratos que a gente usa que eu uso desde os meus 13 anos, gente, uso mesmo até hoje, produtos aí que é uma empresa que se preocupa com a beleza da mulher, com o bem estar, né gente? Não estou fazendo propaganda porque todos os produtos paguei por eles, mas eu amo os produtos da Avon, gosto demais, demais mesmo. E bora lá começar a largar de blá 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 e vamos? Eu espero que vocês vão gostar do vídeo como todos que eu faço com muito amor, tá bom meus amores? Então bora lá. Vou começar, crianças, pelo perfume da Luisa Brunet, ó, o papel está aqui, tá gente? O papelzinho que eu tirei, tá? Eu já deixei fora, né, que eu acho melhor. Luisa Brunet, ó, Luisa Brunet by Luisa Brunet. É o novo da Luisa Brunet, tá gente? Eu achei que poderiam ter mudado um pouco mais a embalagem do produto, mas enfim, ele parece um pouco o Luisa Brunet poderosa. Pelo menos a tampinha, alguma coisa podia dar um diferencial para esse aqui, que diz que é um Del Parfum, que eu vamos ver, porque na minha pele dura muito pouco o perfume, já falei para vocês, quem me segue já sabe. Então, gente, o cheiro é maravilhoso, é muito gostoso, muito gostoso mesmo, sabe gente? É um cheirinho assim, perfeito. Vou até passar para dar uma... Só que ele não está saindo muito bem, ó, tá vendo? Ele sai um pouquinho molhando a pele, tá? A válvula não está assim, aquela válvula 100% bacana, tá? Mas enfim, dá para passar. Se estivesse espirrando, eu já não iria ficar, tá bom? Mas está legal, está gostoso, dá para passar. O cheiro não é bem legal, eu já passei, até passei antes de fazer o vídeo, tá, meninas? E eu espero que ele vá durar na minha pele mais do que os outros duram, né? Porque eu douro não, que os outros que eu tenho, porque nenhum perfume, a fixação é boa, tá? Então, comprei ele e ele custou, deixa eu ver aqui, meus amores, R$37,99, R$37,99, tá? Da Luisa Brunet. Comprei também, meus amores, esse avão, avão erva doce refrescante. Vamos ver o cheirinho, porque eu acho que... Vixe, Mari, ó! Ele explode. Olha, uma delícia, gente! Cheiro de erva doce, refrescante. Para esse verão que nós estamos aí, com certeza, eu acho que eu vou usar bastante, tá? E esse aqui, esse desodorante de erva doce, ele foi R$11,99, tá, meus amores? R$11,99. Com certeza, eu vou gostar muito. Comprei esse aqui também, que é o Onduri, Onduri, né? Acho que fala Max Man, né? Comprei para os meninos e o cheirinho dele, bem assim, um cheiro bem legal, bem gostoso. Ele tem um cheiro bem suave e comprei para os rapazes da casa. Eu espero que... Eu acho que já é o segundo que eu compro dele, se não me engano, tá, gente? Eu acho que eu comprei aquele Minerals, uma coisa assim, tá? E agora eu comprei esse Max para eles testarem. E esse daqui foi... Deixa eu ver, meus amores. Desodorante spray... Acho que foi R$11,99 também, tá, gente? Eu não sei direito, porque aqui não tem outro desodorante. Mas eu acredito que deve ter sido no mesmo preço desse aqui, ó, que estava na promoção, tá? Para mim não falar besteira, tá bom? Mas eu vou testar para ver se é legal. Quer dizer, eles testam e depois me diz, tá? Comprei essa loção desodorante para os pés da Footworks. Uma coisa que eu fiquei triste, que não veio na embalagem nova, tá, gente? Veio na embalagem antiga ainda e fiquei triste por isso, mas o produto é muito bom. Produto, não tenho o que falar nesse produto aqui. Eu passo ele à noite, quando eu acabo de tomar banho, eu passo nos meus pés. Ou quando eu uso assim, antes de colocar um tênis, uma sapatilha. Ou eu andei muito, meu pé tá cansado, eu venho borrifo. Eu adoro! E com certeza vai ter mais. Tomara que nas outras venha a embalagem que já está nova, né? E esse desodorante foi R$10,99, R$10,99, tá, gente? Eu recomendo muito, tá? Comprei esse esmalte que eu já estava muito tempo com vontade de comprar ele e dessa vez não deixei escapar. Ó, ele é dessa cor aqui, gente. Olha que cor linda, eu acho que dá para vocês verem, né? Muito bonito, é o Segunda de Paetês, o nome do esmalte. Ele é muito lindo, eu acho que é o próximo que eu vou usar, tá? Segunda de Paetês, tá? Segunda de Paetês. E ele foi R$2,99 esse esmalte. Comprei mais um pincel, sim, já tem uns 4, 5 deles. E eu paguei R$12,99 e vem em promoção. Toda vez que vem em promoção, eu compro sim de dois. Se a campanha mantém, eu compro mais, tá? Então é o pincel para sombra e ele é assim, ó, tá vendo? Ele é assim, com certeza eu vou usar muito. Comprei também da Footworks, essa máscara esfoliante para os pés com extrato de lavanda. Esse já está na embalagem nova. Só que, o que eu vou dizer desse produto? Eu adoro os produtos da Footworks. Só que eu amo aquele que é da embalagem antiga, que é de casca de noz. Quem já usou sabe de qual eu estou falando. Ele esfolia mais os pés. Mas esse aqui, eu tenho um desse igual no meu box. Não estou achando a esfoliação desse produto como era do outro. Eu achei ele assim, uma esfoliação leve e, sabe? Não foi assim do meu agrado, tá gente? É o que eu vou falar desse produto aqui. Ele é bom. Bom, é, eu tenho também o creme para os pés, né? Mas o esfoliante, eu me decepcionei porque não tem tanto grânulos assim de limpeza, tá? Para esfoliar os pés. Na minha opinião, tá gente? Aí vocês veem se eu estou errada. Vocês deixem comentários aí. Por que não, né gente? É bom saber o que os outros também estão achando sobre esse produto. Só que, na minha opinião, ele veio fraco daqueles grânulos, tá? É só o que eu tenho a dizer. E eu paguei por ele 10, deixa eu ver, esfoliante foi 8,99. 8,99, tá? Comprei também esse silicone para as mãos, tá gente? Ó, silicone para as mãos. Eu adoro esse creme aqui. Eu já comprei outro. Esse aqui é um de reserva, eu estou usando. E eu, ele tem filtro solar. É uma coisa muito legal. Ele tem filtro solar na composição. E esse aqui, eu paguei 6,99. E ele é de 130 gramas. Gente, ele é bem grandão, ó. Ó, ó, ele é bem grande, tá gente? Ó, vale muito a pena quem ainda não testou esse creme. Que eu acho que é, muita gente já conhece, né? E sabe que ele é muito bom mesmo. Comprei esse desodorante Rolon Honduri. Sem perfume, ó. Esse aqui é sem perfume, tá gente? Ele foi baratinho também. Deixa eu ver o desodorante Rolon. Se tá aqui ou se tá aqui atrás. Pra ver o preço pra vocês. Foi 4,89, tá gente? Isso aqui foi 4,89. Meu marido gosta de levar na necessaire, ó. É aquele de Rolon. Ele gosta porque ele fala que não pega espaço, né? E é sem perfume que é o que ele prefere, né? De usar. Gente, eu tava doida por esse creme. Creme desodorante para o corpo, né? Se não me engano. É uma loção perfumada. Da Surreal Sky. Eu tenho esse perfume. E eu adoro esse perfume. E eu já tirei, ó. Ele vem com o lacre, ó. O lacre tá aqui na minha mão, tá? Ó, que vem aqui. E eu adorei esse cheirinho. Gente do céu. Que delícia. Muito gostoso. É o mesmo cheiro do perfume, tá gente? E essa loção perfumada foi R$7,99. Gente do céu. Eu vou desligar. R$7,99. Era o telefone tocando, mas agora é hora de vídeo, né gente? Eu preciso terminar. Se continuar tocando, eu vou desligando. Depois eu vou lá e vejo quem é. E retorna a ligação. Então, esse Surreal Sky aqui. Eu me apaixonei, gente. Amei. E ele foi... Vou voltar. R$7,99. Comprei essa loção lavanda. Muito gostosa, gente. Quem tem preconceito dessa loção, tire o preconceito. Ela é muito cheirosa. Gente, é uma loção que eu uso pós-banho. Que delícia. Quem não gosta de perfume, aqueles perfumes fortes pra tal. Vai trabalhar. Ou vai sair, volta já. Gente, se joga nessas loções. Elas são muito gostosas. Principalmente quem não curte perfume. É uma saída muito legal. E um cheirinho fresquinho, gostoso. Pós-banho. Se você quiser passar no lençol. Colocar no borrifador. Borrifar o lençol. Borrifar uma cortina. Borrifar a casa como bom ar. Entendeu? Tipo assim, como aromatizante, né? De ambiente. Pra dar um bom arzinho na casa. Então, se joga. Não testem. Depois vocês me digam. É muito legal. Essa aqui é de alfazema. E eu apaixonei pelo cheirinho dela. Tá? E o último que é o meus... Desde meus 13, 14 anos. Que eu também uso. Com certeza. É o Avon Cristal. Gente, isso aqui faz parte da geração dos cinquentonas. Hoje aí. 40 anos. Faz parte. É... A gente... Eu usei muito. Eu usava o Charisma. Ele é forte o Charisma. Mas naquela época, pelo menos na época, era o cheiro que era... A gente saía com esse perfume Charisma. E era uma delícia, gente. E eu usava aquela da embalagem vermelha. Quem usou do meu tempo vai lembrar dela. E essa daqui, ela chama Lavanda Light, tá? É, Lavanda Light. Ai, gente. Que delícia. Meu Deus. Que delícia. Gente, isso aqui é capaz de tomar banho e passar. É... Toque de amor. Charisma. Uma... Essas outras, elas são mais fortes. Agora, essa daqui, que é a nova versão que eles fizeram. Que é a Lavanda Light. A... Acho que é uma que chama Studio Ones. Tinha uma coisa assim. E a... Que eu pedi. Que não veio, gente. Não veio. Que é a... É a Musky Soft. Musky Soft, eu tinha encomendado. Não veio, tá? Mas eu sou persistente. Já vou pedir de novo, tá bom? Então, a... Essa daqui é muito boa. E tava numa promoção pro R$14,99, tá, gente? E vale muito a pena. Quem quer testar aí, que não tenha preconceito e quer usar uma coluninha levinha, após banho, gente, pode se julgar. Que vocês vão adorar. Essa aqui é a Lavanda Light, tá? E... Deixa eu só conferir se é Lavanda Light, né, gente? Porque depois eu falo besteira e fica chato, né? É Lavanda Light, tá? Não sei se vai mostrar aí pra vocês, ó. Lavanda Light, tá? Eu não sei. Mas é a Lavanda Light. E eu já tô apaixonada. Já vou querer a outra com certeza, tá? Meus amores, o brinco do dia hoje é esse aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Mas eu tiro, porque eu tô mostrando o brinco do dia que eu tô usando, ó. Esse aqui, muito lindo, tá, gente? Olha. É esse aqui. Eu achei legal fazer isso, mostrar o brinco que eu tô usando, as bijuterias que eu tô usando no dia. Eu tô usando esse anelzinho aqui, ó. Que é um anelzinho que tem uma plaquinha que fica pendurada, tá, gente? Ó. Com o meu nome aqui, tá? E esse aqui, que é um anelzinho que eu até postei. Fazia tempo que eu postei no Insta. Fazia tempo que eu não usava ele, que é um anel que eu ganhei de formatura da minha mãe. Porque eu sou formada em música. E quando eu me formei, minha mãe mandou fazer esse anel pra mim, ó. Ele é clave de sol. É a clave de sol, tá, gente? Não sei se dá pra vocês verem. Eu espero que sim, ó. Muito linda, tá, gente? E eu sou apaixonada nesse anel, meninas. E ele fica assim, ó. Tá? Então, é o que eu tô usando hoje, tá, meus amores? Meus amores, beijo no coração de... Ah, não! E tem o batom, né, gente? O batom é o da Ruby Rose. Saiu o nome aqui, mas tá escrito Ruby Rose. Ele é assim, marrom lindíssimo. Olha, marrom. Dá pra ver que é um marrom, tá, gente? Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Bem grandão pra vocês verem a cor. Ó, é esse marrom aí, ó. Vou passar. Ó. Ele é o marrom, tá? É o marrom terra. Muito lindo, viu, gente? Ele é muito lindo mesmo. Deixa eu ver. Ah, esse aí, ó. Muito bonito. É um batom... Não é mate, tá, gente? Ele é... Pra mim, ele é... Hum... Ele é o batom hidratante, mas... Joinha, tá? Beijo, minhas crianças! Tudo de bom pra vocês. E a gente vai se vendo, com certeza. Beijo no coração, meus amores. Tchau. Fui. Já volto. Tchau. Tchau.